Bom dia a todos aí telespectadores do Cariri Debate Venho aqui por meio dessa mostrar a minha indignação Pois hoje no dia 21 de maio, na sexta-feira Procurei o posto de saúde Leão Sampaio aqui em Barbalha Quem mandou eu procurar esse posto foi agente de saúde aqui da Bulandeira E ao chegar no posto de saúde Leão Sampaio Com febre, dor no corpo, dor nos olhos Há três dias que estou com esses sintomas E a atendente me falou que não está tendo médico Que doutor Meton, quem era para estar hoje, não está Está viajando Quer dizer, a gestão não se preocupa nem em deixar um substituto Já que é um posto de grande necessidade para a população Com essa crise aí que nós estamos vivendo Com esse Covid Me mandaram procurar o hospital São Vicente de Paula Me desloquei até o hospital na emergência Chegando lá me encaminharam para outro setor Chegando lá tinha médico, na verdade Mas uma fila enorme com pessoas lá suspeitas de Covid Para me passar por um médico Que não ia me encaminhar para fazer um exame de Covid Mas me encaminhar de volta para o posto de saúde Para que eu pudesse pegar uma solicitação para fazer o exame de Covid Eu ia estar me expondo E ficar de pegar uma coisa pior Então achei por bem sair do hospital Procurei a farmácia Tomando medicação por minha conta Porque barbalho Nós não temos atendimento De responsabilidade Um atendimento Com o que o cidadão que paga seus impostos Deveria ter Viu? Então aí vai minha indignação Para o senhor prefeito Doutor Guilherme Que é um médico E que ele passa a fiscalizar mais os postos de saúde Que é de competência dele Viu? E está aí entrega as baratas Viu? Está desse jeito a situação do morador de Barbalha É isso Sai uma gestão e fica a outra Pior que a outra Abraço a todos os telespectadores